Então, eu sou a Natália, voluntária do Explique Enem. Hoje a gente vai ver teoria dos conjuntos e conjuntos numéricos, certo? Ela é uma matéria um pouquinho mais teórica no início, admito, mas depois quando a gente for fazer os exercícios, vocês vão entender como é que a gente pode usar isso, como é que é possível que caia no Enem, apesar de não ser uma matéria muito cobrada, e como é que a gente pode usar isso na vida. É uma matéria bastante importante e ela é, talvez, apesar de ser teórica, enquanto eu estiver explicando a matéria, na hora de fazer os exercícios ela é muito prática. Então, vamos começar. Espero que vocês gostem. E qualquer coisa vocês comentam que a gente vai dar um jeito de responder certinho, tá bem? Então, vamos começar com o mais simples de tudo. O que é um conjunto no mundo, na vida, no universo? É uma reunião de elementos. Vocês concordam comigo? Eu decidi pegar um formigueiro para exemplificar isso. Num formigueiro a gente vai ter formigas, no geral, muitas formigas. Na matemática a gente vai ter números, sejam eles quais forem. Dentro desse formigueiro a gente tem formigas que desempenham a função de operárias, a gente tem as formigas que são as que vão procurar comida, as que cuidam dos filhotes, a gente tem formiga macho, a gente tem formiga fêmea, a gente tem... Na matemática a gente chama esses menores grupos que estão totalmente dentro do formigueiro de subconjuntos. Então, na matemática, por exemplo, se a gente tem um conjunto de números dentro dos conjuntos naturais aqui, por exemplo, A gente tem o número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. No conjunto N, isso aqui é um diagrama, que representa o conjunto N. A gente vai escrever dessa forma. Entre chaves a gente vai pôr os elementos, certo? Na biologia, a gente... Eu vou ter que me redimir aqui, a gente não estaria chamando um formigueiro de conjunto. Provavelmente, a gente estaria chamando de coletivo, talvez. Aí, por exemplo, tem o coletivo dos lobos, que eu acho que é uma alcateia. Me avisem quando sair essa aula de biologia que eu vou assistir com certeza, porque eu não lembro dessa matéria, mas eu gosto bastante dela. Mas eu acho que para a matemática serviu para a gente exemplificar, certo? É muito bom nessa matéria a gente ter a imagem dessa boneca russa na cabeça. Boneca russa é uma boneca, acho que tem de madeira, de papel, de números materiais, que tu tem uma maiorzinha, que tu abre, tu acha uma um pouco menor, tu abre essa um pouco menor e tu vai sempre achando bonecas menores, certo? O que acontece na matemática? A gente tem grupos e subgrupos que são conjuntos específicos, que a gente dá nomes e a gente vai usar eles porque eles têm propriedades específicas e é importante que a gente saiba desses nomes, certo? Aí a gente vai começar pelo menor bonequinho ali, pelo menor dos conjuntos, que é o mais básico de todos, que é o conjunto dos números naturais. Tem muitas representações, muitas, muitas, muitas representações desses conjuntos especiais da matemática. Eu escolhi usar com vocês essa que está aqui por cima, esse maior, certo? Que eu acho que é o mais simples e para mim é o mais fácil de compreender. A gente vai ter os naturais, que são bem pequenininhos, que eu vou mostrar para vocês, eles são extremamente simples. A gente tem os inteiros e notem que os naturais estão dentro dos inteiros. Então os naturais são um subgrupo, subconjunto, que a gente vai chamar dos inteiros, certo? Os inteiros estão dentro dos racionais, ou seja, os inteiros são um subconjunto dos racionais E os naturais também são um subconjunto dos racionais, porque notem que os naturais também estão dentro dos racionais, certo? A parte disso a gente vai ter os irracionais, que é tudo aquilo que não é racional, ele é irracional. E notem que ele não tem essa configuração da boneca russa que eu mostro para vocês, é algo à parte, certo? E a gente vai ter os números reais, que os reais nada mais é do que unir os racionais e os irracionais. Então, o primeiro deles são os naturais, é o primeiro conjunto que a gente vai trabalhar, que a gente representa pela letra N. Eles surgiram da necessidade de contar, a natureza mesmo, por isso esse nome. Surgiram, obviamente, há muito tempo, quando precisava contar comida, precisava contar pessoas, precisava contar qualquer coisa. Então, a gente contava 0, 1, 2, 3, 4, 5 e infinitamente. Mas, são só essas coisas que a gente pode contar na natureza, certo? Tem uma propriedade que eu considero bastante importante, os números naturais, que todos eles têm um sucessor. Ou seja, todos eles têm um número que vem depois, eles são infinitos. Então, sempre que a gente pegar um número natural e somar um, a gente vai achar o seu sucessor. Mas, nem todos têm um antecessor. Por exemplo, o 0. Muitos poderiam me dizer, ah, tem o menos 1. Mas, o menos 1 não está contido nos naturais. Ele não é natural. Eu falei errado, não é que ele não está contido. Ele não pertence, depois vocês vão entender por que essa nomenclatura, certo? Ele não está nos naturais. A gente pode representar os naturais assim, certo? Esses três pontinhos, eles indicam exatamente que é infinito. Tem sucessor de todos. E a gente pode também ter um outro grupo, um outro conjunto, que seria os naturais não nulos, que a gente vai representar com um n asterisco. Que aí não tem o zero, também pode ser chamado de naturais positivos. Aí, lembra que eu estou falando do menos 1? O que falta para a gente aumentar um pouquinho esse conjunto? Falta os números negativos, certo? Que seria o conjunto dos naturais. Como se a gente colocasse um espelho aqui no zero e só refletisse para o outro lado. Então, a gente tem os números inteiros, que a gente representa com essa reta. Vocês já devem ter visto muitas vezes essa reta. E ela tem uma simetria, certo? Tem números que eles têm a mesma distância do zero. Por exemplo, mais 5, menos 5. Eles têm a mesma distância do zero. É como se esse espelho estivesse aqui no meio e um refletisse o outro. Os que estão antes do zero, a gente representa com o menos. Os que estão depois, a gente representa com o mais. Mas, nos inteiros, diferentemente dos naturais, todo número também vai ter um antecessor, vai ter um número que vem antes. Então, ele é infinito para os dois lados. Ele vai ser infinito para o menos infinito e ele vai ser infinito para o mais infinito. Para os dois lados. A gente representa pela letra Z, certo? Eu lembro que na época do colégio, a gente sempre fica tentando encontrar formas de decorar as coisas, talvez um macete. Eu lembro que eu pensava que o N era dos naturais, muito fácil, e que aí o próximo conjunto eu só girava o N e ele virava um Z. Era a minha forma de decorar. Tem motivo para a gente usar o Z, mas acho que não é o meu caso. Acho que o melhor mesmo é a gente saber qual letra a gente usa e entender as propriedades, certo? Então, a gente representa os inteiros com essas reticências no início. o menos 3, menos 2, menos 1, os números que forem nessa sequência. E aqui, de novo, os três pontinhos, que é para indicar que ele é infinito para um lado e infinito para o outro também. Sempre aqui a letra que representa o conjunto e as chaves, que vão representar os elementos que estão dentro desse conjunto, certo? Aí, a gente entra no quê? A gente entra em número com vírgula, em fração, né? Que todo mundo tem um pouquinho mais de problema com isso, mas eles existem e eles são super interessantes mesmo. Os racionais a gente vai representar com a letra Q, certo? O que eu vou chamar de racional? Eu vou chamar de racional todo o número, todo, todo, todo o número que eu puder escrever ele como a divisão de dois inteiros. Sejam eles positivos, negativos, mas tem que ser dois inteiros, sempre, certo? Notem que os naturais estão dentro dos inteiros, certo? Então, os naturais, assim como as formigas operárias, os naturais são um subconjunto dos inteiros. Os naturais estão inteiramente dentro dos inteiros. E os inteiros estão inteiramente dentro dos racionais. Assim como nas bonequinhas russas, né? A boneca russa que é um vai pegando o outro, a gente tem essa mesma característica aqui, que eu acho super importante para a gente entender. Então, a gente pode tanto falar que os naturais são um subconjunto dos racionais, como também que os inteiros são um subconjunto dos racionais. Aí, já exercitando um pouco aqui, eu posso dizer que todo natural é um racional? Posso, né? Porque, olha aqui, os naturais, eles estão dentro, dentro, dentro dos racionais. E os inteiros também estão dentro dos racionais. Eu posso falar que todo racional é um inteiro? Não posso, porque, por exemplo, eu posso ter um racional que está nessa zona aqui, ou aqui, qualquer outro lugar, como vocês podem ver, essa área roxa, ela representa todo o racional que não é inteiro. Certo? Então, por exemplo, aqui, esse primeiro exemplo é muito fácil, porque ele está escrito como a divisão de dois inteiros. Então, de cara, vocês vão olhar isso e pum! Ele é um número racional com certeza absoluta. Não tem nem o que falar. Agora, esse 0,35. O que a gente faz? A gente transforma ele em fração. Se a gente conseguir transformar isso em uma fração de inteiros, então ele é um número racional com certeza. Aqui eu nem simplifiquei, eu coloquei 35 sobre 100, justamente para a gente ver, inteiro, inteiro, perfeito, é um número racional. Aí eu pergunto, uma dízima periódica? A gente se confunde um pouco, porque tem uma dízima infinita, não é tão fácil de entender que está dentro dos racionais. Mas a gente aprende, na escola, normalmente eles ensinam, e aqui no curso vocês vão aprender com certeza, que a gente tem como transformar isso em uma fração também. no caso 0,22222 infinitamente é igual a 2 sobre 9, que é uma divisão de inteiros. Aí eu lembro que quando eu estava fazendo faculdade de matemática, eu tive uma professora muito, muito, muito boa, e foi ali que eu percebi o quanto pode ser bonito isso. Ela me falou no início de uma aula que existem infinitos maiores que outros. E eu fiquei bem louca, eu fiquei, tá como assim? Infinitos maiores que outros. E um desses infinitos, que é maior do que os outros, que é maior do que o infinito dos naturais, por exemplo, é o número de elementos que tem entre dois números. Por exemplo, entre 0 e 1, eu consigo encontrar um número que fica entre eles dois, certo? Seria o nosso 0,5. Entre 0,5 e 1, certo? Peguei aqui e dividi ao meio. Agora, pegar aqui, eu consigo achar o ponto médio de novo, que seria o 0,75. E assim sucessivamente. Eu sempre vou encontrar um termo no meio. Sempre, 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 toda a vida. Então, sempre entre dois racionais, eu vou ter um racional. Isso infinitamente. Infinitamente. É... Pra mim, isso é muito enlouquecedor. E é muito bonito. Então, quem tiver um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de paciência, talvez, interesse, acesso, procura sobre isso, sobre os infinitos diferentes, sobre os tamanhos de infinito. E, de repente, olha como é que a gente vai descobrir qual infinito é maior que qual. Certo? É super interessante. Prometo pra vocês. Então, gente. Os irracionais, eles são aqueles números que a gente não tem a menor ideia do que acontece com eles. Tem a menor ideia. Eles vão começar, por exemplo, ah, ele é 1,2376. Aí, tem reticências ali. Aí, a gente não sabe como eles vão. Eles são infinitos. E não é uma dízima, porque a gente não sabe, né? Como é que se repete. Então, esses números, eles são bem especiais. Certo? Pesquisando, pra dar essa aula, eu relembrei que existem mais irracionais do que irracionais. Pra mim, isso foi uma coisa... Eu lembro quando eu descobri também que foi... Bah! Fiquei chocada. Fiquei chocada real. Porque quando a gente vai dar exemplos, a gente usa exemplos que a gente já conhece. Certo? Por exemplo, raiz de 2, raiz de 3, pi. Mas, vocês podem inventar um número irracional aí na cabeça de vocês. Então, existem muitos, 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 sim, vários. Eles não podem ser representados por meio de fração de inteiros, como a gente viu que a gente podia fazer nos racionais. E notem que os irracionais, eles não são racionais. Tipo assim, a gente não tá mais usando aquela lógica da boneca russa agora. É um conjunto totalmente separado. Não tem nada em comum nos dois. Nada, nada. São totalmente separados. Certo? O pi, que vocês vão ver na aula de circunferências, no futuro, mas que vocês já devem ter visto, ele é um número irracional. Provavelmente, os professores devem ter pedido para vocês usarem 1,1416, ou 1,14, mas ele é um número que vai infinitamente. O raiz de 2 também é um desses, né? Que provavelmente fazendo cálculo, ou o professor de vocês deve ter dito deixa assim, não precisa resolver, ou falou também para usar uma aproximação. E tem uma outra constante, que é o fi. Esse fi, eu recomendo fortemente, e de todo o meu coração, para quem tiver tempo, acesso, interesse, que procure o vídeo do Pato Donald sequência de Fibonacci no YouTube. Parece muito infantil, mas é muito interessante. Ele está nos pedindo para assinalar a alternativa que tem números irracionais. Então, a gente vai ver aqui. O número 1 aqui. 2,21212121. Isso aqui é uma disma periódica. O número está se repetindo. A gente sabe que ele vai infinitamente repetir esse 2,12121. Perfeito? Não é. O nosso número 2. 3,212223. Não tenho a menor ideia. Eu não sei. O próximo número pode ser 7, mas pode ser 2, pode ser 0, pode ser... Não sei, não tenho a menor ideia. Esse aqui, com certeza, é um irracional. Certo? Aqui a gente tem nosso π. Tendo o nosso π, é irracional. Certo? É um dos principais. Se for aparecer um irracional em prova, eu chuto que vai ser ou raiz de 2, raiz de 3, ou π. Certo? 4. 13,14 e 16. É aquele arredondamento aquela aproximação que às vezes a gente usa para o π. Mas não tem 3 pontinhos, não é infinito. Então ele é só um número racional. Só um número racional, como se fosse pouca coisa, né? E aqui, raiz de 4, de menos 4, desculpa. Isso aqui, a gente... Nem vou entrar no mérito da questão muito, mas isso aqui faz parte de um conjunto que nem está nos reais. Que também, se vocês tiverem interesse, por favor, pesquisem, certo? Os reais são... É o próximo conjunto que a gente vai ver. Então, nossa alternativa seria 2, 3. Perfeito? 2 e 3. A gente tem agora os números reais. O que os números reais fazem? Eles unem os racionais com os irracionais. Perfeito? Lembrando que os irracionais e os racionais, eles não têm nada em comum. Eles são tipo coisas totalmente separadas. Ok? Então, os reais, ele vem e abraça isso. E fala, esses todos são os números reais. Os irracionais estão contidos nos reais. Os racionais também. Os naturais, os inteiros também. Que são aqueles subconjuntos dos racionais. E tudo isso estão nos reais. Aí alguém pode falar, tá, mas por que dar esse nome de reais? Por que a gente não pode só falar que são os números todos que existem, né? Porque existem outros conjuntos, outros números que não são reais. Que eu realmente não vou entrar. Mas também é super interessante se vocês tiverem esse tempo, essa vontade, essa possibilidade, esse acesso. Deem uma pesquisada, perguntem para algum professor. Vamos fazer um exercício para fixar. Eu até já marquei a certa porque o que eu quero fazer com vocês? Ver a alternativa por alternativa justamente para a gente aprender, certo? Letra A. Todo número inteiro é racional e todo número real é um número inteiro. Todo número inteiro aqui é racional, perfeito, inteiro, é um subconjunto dos racionais. E todo número real é um número inteiro. Todo número real, que é tudo isso aqui, está dentro disso aqui? Não, né? Então, não é. A intersecção, isso aqui é uma matéria que a gente vai ver depois, tem gente que chama de intersecção, tem gente que chama de interseção, certo? Seria como se a gente tivesse dois conjuntos e a interseção é o que a gente tem em comum nos dois conjuntos, certo? A intersecção dos números racionais com conjuntos números irracionais tem um elemento. a gente viu que eles não têm nada em comum, eles são coisas totalmente separadas, eles não têm nenhum elemento que esteja nos dois conjuntos ao mesmo tempo, nenhum. Então, isso aqui também, não, vamos para D. A divisão de dois números inteiros é sempre um número inteiro. Na matemática, quando a gente quer provar que uma coisa é falsa, a gente só dá um contra-exemplo, a gente dá um exemplo que não se encaixa naquilo. Então, um sobre dois, são divididos por dois. É a divisão de dois inteiros e o resultado vai ser 0,5, que a gente viu que não é um inteiro. Letra C. O número 1,8333 é um número racional. Perfeito. 3, 3, 3, se repetindo para sempre. Ele tem aqui essa particularidade. É um racional, a gente vai poder escrever isso como uma fração, que é uma dízima periódica.